E aí galera, beleza? Sou Luciano do salto duplo aqui na escola Queda Livre, sabadão de sol em Boituba, vamos achar o maluco do Diogo, vem saltar com a gente, e aí Dioguel, beleza velho? Tranquilo, conta pra mim que vamos ver aqui o tempo de sol aqui, o que você veio fazer aqui em Boituba? Pular não né, saltar ali para a queda. Vamos saltar, tá preparado Brasalina? Pronto, tá sempre pronto. Quarenta segundos de queda livre, duzentos e vinte por hora. Só isso? Tá fácil? Quero ver essa coragem na porta do avião, quem veio com você nessa parada aí? Marcão, cadê? É a Camila que tá se preparando. E aí Camila, amarradona já aí? Preparada para o salto. Camila, eu já volto, beleza? Você tá toda equipada aí. Vocês vão ficar só olhando. Só olhando e registrando. Aquela malandro tá escondendo atrás da câmera, nem com medo. Esquenta a cabeça não, vem cá comigo, vamos fazer o treinamento da saída. Vem por trás ali ó. Põe a barriga aqui, a cabeça aqui na frente. Olha a mão no equipamento. Olha pra frente e dobra a perna. Chuta a bunda. Ó, saiu do avião, tem que dobrar bem essa perna. Coragem aí. Isso, ó. Saiu do avião, perna bem dobrada, mão colada. Bati no seu ovo e você pode ficar o braço. Caiu da risada e fugiu a queda ali. Fechou. Tá fácil? É nóis. Vamos nessa então, pode levantar. É nóis. É. Vai lá, pega lá a cadeira, espera aí. Espera eu passar, espera aí. Tchau. 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 Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno Eu estou livre Agora, para o eterno Eu estou livre Que beleza! Animal! Que coisa demais! Que coisa demais! E aí? Delícia! Gostou muito cheia? Viu! Será que ela tinha helado na hora que você tava trabalhando? Bom, vamos lá mesmo! Se você quiser gostar de verdade, quando você quiser gostar no vídeo do Jônia Beleza? Muito bom com essa parada aí, muito bom mesmo! Meu tio, quer dali? Beleza! Tava chique o visual, hein? Tava chique demais! Olha o tio, esse azul! Muito bom! Espero que você tenha gostado! Quando quiser de novo, vem com a gente! Quer dali!